...alta, pois é, ele estava no centro da cidade de Maringá com três suspeitos e eles estavam carregando esse barcão aqui. Agora, como eles conseguiram realizar o furto e fugirem com o barco, eu conto já já pra vocês, aqui no Balanço Geral Maringá. Vocês vão ver a imagem já já, não, vocês vão ver a imagem dos caboclo furtando um barco hoje seis horas da manhã. Seis horas da manhã, o povo indo pro serviço trabalhar e os meninão com o barco no meio da rua. Não, aguenta aí que já já vou mostrar a imagem pra você, que o Evandro conseguiu aqui no nosso Balanço Geral Maringá. Mochilinque chamando, atenção, caso preocupante da região, hein? Atenção, um surto de Covid em um asilo de uma cidade aqui da região. Vem comigo, a Rani tem informação, asilo de qual cidade? As informações com você, Rani. Sal, o asilo é de Paranavaí, o asilo Lins de Vasconcelos. Está tendo um surto de Covid lá sim, pra se ter uma ideia, dos 36 idosos que estão nessa casa de repouso, 34 deles deram positivo pra Covid-19 e 20 já estão internados em Paranavaí e região. Além dos idosos, existem também nove funcionários positivos com Covid e quatro com suspeitas. Eles foram afastados por precaução e estão aguardando o resultado do exame. Só que assim, o hospital de Paranavaí tem poucos leitos, então alguns idosos já começaram a ser transferidos para cidades da região. No último sábado, quatro idosos foram transferidos para hospitais da macro região do estado. Então, é preocupante mesmo, então vamos torcer aí pra que logo isso se normalize e os idosos que estão em positivos, internados, saiam logo dessa, bem e com saúde. Só me confirma pra mim, você me passou informação, 36 idosos que têm desse asilo, 34 estão com Covid. Então, até princípio, dois não pegaram Covid. Nove funcionários também estão com Covid, trabalham no local. E desses aí, quantos estão internados em hospital de Paranavaí e também da região? Você tem essa informação, Rani? Vamos lá, Sal, repassando. Olha, dos 36 idosos que estão nessa casa de repouso, 34 deram positivo pra Covid. Ou seja, apenas dois idosos não estão com Covid desse asilo. E dos funcionários, nove funcionários testaram positivo e quatro estão afastados com sintomas e esperando o resultado do exame. E 20, agora minha produção tá me avisando, dos que estão com Covid, 20 estão internados. E todos estão vacinados com as duas doses de vacina, né? Porque as pessoas que são dos asilos foram até as primeiras a serem vacinadas. E os funcionários também. Então, fica-se essa expectativa e vamos rezar pra que eles se recuperem, quem tá no hospital. E quem não está no hospital, que se recupere, que passe aí o prazo e volte tudo à normalidade. Mas a notícia realmente chama atenção. Olha, atenção, daqui a pouquinho eu vou trazer detalhes, hein? Atenção. A 15ª Regional de Saúde de Maringá notificou a Prefeitura aqui da cidade de Maringá por vacinar adolescentes de 17 anos. Porque a orientação era pra vacinar adolescentes só com comorbidades. Mas vocês lembram que sexta-feira o prefeito na quinta tomou a decisão de vacinar toda a molecada, toda a meninade com comorbidade ou sem comorbidade de 17 anos. Lembra? Que teve a vacinação, que a gente mostrou, que tudo mais? Então, a 15ª Regional de Saúde...